Jiu Jitsu Pra mim, hoje, o Jiu Jitsu ele vai além de uma arte marcial, né? Hoje o Jiu Jitsu, pra mim, é um lifestyle, pra mim, é um estilo de vida. Hoje eu vivo o Jiu Jitsu, o Jiu Jitsu faz parte da minha vida. Eu acordo, levanto, treino, eu faço os meus trabalhos também fora do jiu-jitsu, treino à noite. Então, hoje o jiu-jitsu é algo que realmente está comigo, faz parte do meu dia a dia. O jiu-jitsu foi algo que aconteceu na minha vida e me transformou. Antes do jiu-jitsu, na verdade, eu tinha mais um pensamento, só eu, só o Toshio. Depois do jiu-jitsu, eu percebi que a gente tem que deixar de ser individualista e pensar mais no coletivo. Pensar em melhorar a qualidade de vida das outras pessoas, das pessoas que estão ao seu redor. Eu me tornei professor porque hoje a minha missão é trazer vocês, que nunca teve nenhum contato com nenhuma outra arte marcial, a estar vindo conhecer a arte para também estar mudando a sua vida. Quando você faz o jiu-jitsu, você percebe que você precisa estar sempre evoluindo. Você começa a treinar e você começa a perceber que você precisa melhorar o seu condicionamento físico. Então, você vai para a academia, você corre, você faz caminhada. Então, esses benefícios que o jiu-jitsu traz para você, muitas vezes, não é só também o benefício físico. Autoestima, confiança, tudo isso o jiu-jitsu vai te proporcionar. Você treina, você fortalece a sua mente, fortalece o seu corpo, tá? E isso vai refletir muito no seu dia a dia. Você vai se tornar uma pessoa muito mais confiante, uma pessoa muito mais ágil. Você vai conseguir pensar, agir com rapidez e com segurança. Eu coloquei o jiu-jitsu na minha vida com 21 anos de idade. A gente tem hoje crianças com 2 anos de idade e tem pessoas com 60 anos de idade iniciando o jiu-jitsu. Então, isso mostra que não tem idade, sabe? Isso depende muito mais de você. Você quer melhorar a sua qualidade de vida e entrar nesse padrão do jiu-jitsu lifestyle. E se para você que não conhece o jiu-jitsu e quer fazer uma aula experimental, procure a Academia Elos. Lá a gente vai ter professores qualificados, a gente tem aula experimental, a gente tem uma aula exclusiva para iniciante. Você vai ter todo o suporte necessário para estar podendo iniciar e conhecer essa arte marcial maravilhosa que é o jiu-jitsu. Entre em contato com a gente nas redes sociais. Oss! Oss!